Brasileiro, saldo 10, olha o levantamento, toque de cabeça! Gol! E Arley! Aos 10 minutos de jogo, a bola levantada, o baixinho e Arley tocou de cabeça, não deu pro Viáfara! Vai bem ali pelo meio, Elias deu o corte, Gabriel, gol! Paulinho para o Corinthians! 47 gols no primeiro tempo, ele acabou recebendo um presente do inimigo, né? O árbitro já autorizou, levantamento, gol! Kleber Pereira! 37 minutos do segundo tempo, Kleber Pereira para o Vitória!